Três pessoas morreram num acidente grave na cidade de Campanário, no Vale do Mocuri. O carro em que elas estavam bateu numa árvore. Quatro pessoas estavam no veículo que ficou destruído. Um homem e duas mulheres morreram presos às ferragens. Uma menina de seis anos foi arremessada para fora do veículo. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Santa Rosália, em Teofilotone, onde está internada em estado grave. Este trabalhador rural diz que foi o primeiro a chegar no local e teria ouvido o choro da criança caída no matagal. O pessoal está aqui dentro, né? Está gemendo a pessoa, você não sabe se está aqui dentro. Você era ali, que eu vou lá de baixo para de baixo, tinha criança ali de baixo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro com placas de Belo Horizonte seguia sentido Teofilotone quando o motorista teria perdido o controle da direção e capotado várias vezes. O veículo só parou quando bateu nesta árvore. Por um motivo ignorado, ele, desgovernado, atravessou para a mão contrária e chocou-se contra a árvore. Obrigado. Obrigado. Obrigado.